Reunir os protagonistas econômicos do Distrito Federal em fóruns que elaborem uma agenda para o desenvolvimento de nossa região. Esse é o objetivo do Projeto Líder, que em seu terceiro encontro, realizado entre 16 e 17 de abril, abordou a importância da liderança empreendedora. O Projeto Líder é uma iniciativa capitaneada pelo SEBRAE, que nos enche de orgulho e motivação para melhorar o ambiente de negócio do nosso país. Acho que nossa sociedade só pode evoluir a partir da pactuação, a partir do empreendedorismo, em que sentido? Em que a gente possa identificar lideranças empreendedoras no nosso território que possam impulsionar o desenvolvimento da localidade. E é isso que representa o Projeto Líder. São pessoas de uma influência positiva em seus territórios, trabalhando juntas, tomando as rédeas do futuro da sua região e construindo projetos e definindo prioridades. Isso muda o país. Essas lideranças podem estar presentes, tanto no setor público, quanto na sociedade civil, quanto no setor privado. A partir do momento que essas lideranças se integram com o mesmo pensamento de unicidade voltadas para o desenvolvimento, a gente pode atingir o objetivo comum. A parceria realizada entre o CODES e o SEBRAE, com certeza será um marco diferencial na evolução do trabalho que o CODES está desenvolvendo em prol do DF que a gente quer.